Drongo, que caro esse mercado! Pois é, Mongo! É um crime! Um crime? Isso é trabalho para o PJ Masks! Ué, cadê o sol? Ficou de noite, Mongo! Não temam, Mongo e Drongo! Os PJ Masks estão aqui! Os pijamas mascarados! Os pijamudos maquiados! Menino Gato! Lagartixo! Corujita! Já sei o que vocês querem! Hã? Tcharam! Trouxemos uma caixa de areia pra você, Menino Gato! Ei! E pro Lagartixo? Lá vem! Moscas! Assim você não passa fome! Ei! Eu tenho os poderes de uma Lagartixa! Mas eu não como o mesmo que elas! Tadinhas das moscas! Vire o sentimento delas! Eeeeee! Mongo e Drongo! Onde está o crime que vocês falaram? Que crime! A gente escutou vocês falarem em crime! Ah! Foi o mercado! Vamos lá, pessoal! Vamos! Que crime! Não sei não! Vindo de Mongo e Drongo! E pra Corujita? Um rato! Assim você não passa fome! Eca! Mongo e Drongo! Eu tenho os poderes de uma Coruja! Mas não como o que uma Coruja come! Tadinho do rato! Ficou triste! Foz de Corujita! A gente invadiu o mercado e chamaram a polícia! Sabia que vindo de Mongo e Drongo não era nada que preste! Ei! E por que os pijamas? É que de noite a gente vira super-heróis! De dia também, né? Estava o maior sol e quando vocês falaram, escureceu! Igual no desenho deles! Pss! Drongo! E que horário vocês dormem? É! Se de dia vocês estudam e tal! E de noite vocês são super-heróis! Que horário vocês dormem? Na hora da prova! Aham! Tiraram zero! Voltem já aqui! Foge, cambada! Ai! Passas pra aqui te quero! Olha quem vem lá, Drongo! Ei! Olhem amigos! São Mongo e Drongo! É a Patrulha Canina! O pai da Karina! Esse Drongo anda surdo ultimamente! Não, Drongo! Somos uma Patrulha de Salvamento! Formada por Cachorrinhos espertos! Por ser de cachorros, é uma Patrulha Canina! Entendeu, Drongo? Aduide! Agora entendi! Vocês são um grupo de cachorros! E você é o Viralota Chefe! Isso! Que bom que entendeu, Drongo! Ei! Eu sou um humano, Drongo! Não sou cachorro não! E qual é o mal de ser cachorro? É! É! Não tem mal nenhum! Ele quem disse? Não foi isso não! O que vocês estão fazendo aqui, Rider? Viemos atender a um chamado de ajuda que recebemos. Mas foi um chamado misterioso. Não entendemos ainda quem foi que nos chamou. Fui eu! Você, Drongo! Mas por quê? Porque eu adoro cachorrinhos! Mas peraí! Você nos chamou aqui sem precisar da nossa ajuda! Por que você fez isso? Pra brincar! Vai Chase! Vai Sky! Peguem a bolinha! Jaca Torta! Jaca Torta! Vocês não podem fazer isso! Se eles souberem que podem brincar entre as missões. Não vão mais obedecer as minhas ordens! Ei! Nós podemos brincar entre as missões! Que legal! Brinque com a gente, Rider! Não! Vocês podem deixar a missão de lado! Ele acha que vocês são tongos! Eu não sou o tongo! Nem eu! Eu não disse isso! E por que você acha que não é legal ser cachorro, Rider? É porque acha que eles são tongos? Mas eu acho sim! Quero dizer... Pera! Ei! Eu não sou o tongo! É! Nem eu! Só o Mongo! É verdade! Eles não são tongos! Só eu! Ei! Mas eu estava falando de outra coisa que o Drongo perguntou primeiro! Foram duas perguntas juntas! Que coisa! Que ele acha que não é legal ser cachorro! Isso! Foi isso! Eita! Ah! É! Pega! Pega! X-x-x! Vamos mostrar quem é tongo! Ser cachorro é muito bom sim! Mas eu... Mas eu... Pega! Pega! Jaca Torta! O Drongo transforma tudo em bagunça! Olha Drongo! É a Masha! Então esse aqui atrás só pode ser... Já sei! Já sei! Se ela é a Masha, ele é o fêmeo! Hã? Esse é o urso Drongo! Ah! Um urso fêmeo! Ei! Está me apertando! Aduide! Viramos sanduíche! Olá, Mongo e Drongo! Oi, Masha! Oi, menina Masha! Oi! Oi, nós aqui! Aduide! Viramos bolacha! Hihihihi! Hihihihi! Ei! Oi nós aqui! Aduide! Viramos bolacha! Hihihihihi! Hihihihihihi! Foge, Drongo! Fuge o Mongo! Jaca Torta! Eles não param! Vamos ajudar a Masha, Mongo! Não né, Drongo? Coitado do Urso! Chega! Vamos riscar a Masha! Aduide! O Mongo entrou na brincadeira! Pega a Masha! Pega a Masha! Venha sem a Masha! Só um bigodinho! E um óculos! O Urso vai fazer uma barba! E mais umas tintinhas! Jaca Torta! Ué, Drongo! Agora tem trilho aqui? Se você está vendo, é porque tem, né Mongo? Drongo! Credo! Que mal educado, Drongo! Olá, Mongo e Drongo! Thomas! O trem! Não, Mongo! Thomas! A abóbora! Hahahaha! Credo, Drongo! Está azedo hoje, é? Tô! Isso acontece às vezes, Drongo! Não é todo dia que as pessoas acordam bem! Mas as pessoas não têm que pagar pelo seu mau humor, né Drongo? É verdade! Você não gosta quando as pessoas estão azedas e te tratam mal, não é? Não! Então, tem que lembrar disso! Se todo mundo desconta nos outros, todo mundo fica com um dia terrível! Tem razão! Mongo! E Thomas! A abóbora! Vão me comportar! Agora sim! O que está fazendo aqui, Thomas? Ah! Eu estou passeando! É bom sair da minha ilha! Qual o nome da sua ilha? Sodor! Sodor? Que dolorido morar lá! Ei! Ei! Não fale assim da minha ilha! Sodor! Sodor! Ai! Que dolorido morar lá! Não fale assim, Drongo! E como você veio parar aqui? Se mora numa ilha? Ah! Inventaram uns trilhos por baixo da água e eu fui o primeiro a testar! Foi muito legal! Que bom que você testou sozinho, né? Afinal, você não precisa respirar! Mas eu não vim sozinho! Trouxe um monte de vagão de passageiros! Onde? O quê? Onde foram parar? Acho que eles não treinaram igual você! Vamos voltar por onde você veio, pra achar eles! Vamos! De volta para Sodor! Não fale assim! Tomas! Olha o que você fez! Não era pra testar esse caminho ainda! Oh não! Onde estão os passageiros? Eles foram socorridos! E voltaram pra ilha! Estão danados contigo! Você te pega, Tomas! Deixa que quando ele voltar ele vai ver! Todo mundo vai pegar ele! Oh não! E agora? O que aquela ilha significa pra você, Tomas? Sodor! Jaca Torta! Foge, Tomas! As pessoas! Vem aí! Sondor! Sondor! Jaca Torta! Isso é BIbe! Cει! A CIDADE NO BRASIL